A partir de agora está tudo sem problemas. Então é o que há a base deste vídeo. Nova série dos Moranhos com Sucre. Vamos reagir aqui ao grande Coutinho. Deixa aqui o like. E vamos lá. Eu vi o episódio. Então afinal. Está bom? Ou uma valente merda? Aí eu vou falar da série toda. Provavelmente. Porque a série toda já saiu rapaziada. Dá para ver acho que é no PobreTV. E no Amazon Prime supostamente. E fica aqui prometido. Se a nova série dos Moranhos com Sucre. For realmente bom. Eu rapo o meu bigode. Vai rapar o bigode. Acho bom. Queres ver? Eu posso nem vai rapar mano. Está a fazer isso. A fingir que acho bom. Será? Será? Não é rapo. Ah não. Não sei. Esse slogan. Primeiro. Maltinha. Este vídeo tem o apoio. Da Solverde.pt. Que ajuda aqui bastante o canal. Eram várias as coisas que passavam pela minha cabeça. Primeiro. Eu já estava irritado. Antes de sequer começar o primeiro episódio. Lá com o marketing dos gajos. Não só chamaram esta série dos Morangos. Por acaso eu não vi marketing nenhum deles. Só vi um episódio mesmo. Puxei atrás na televisão. E fui ver. Morangos com Sucre. Stories para a vida. Em vez de histórias. Stories de Instagram para a vida. E depois metem umas personagens no Insta deles. Com estas descrições. Zé Maria. Filtros para tudo. Harry. Para todos os likes e feitios. Kika. The real. Bro. Foda-se. Tu estás a ver que vídeo é o Vasco. Tu. Não. Desculpa. Tu estás a ver. Tu só estás a ouvir. Só está. Não estás a ver. Ah. Ok. Ok. É impossível. Porque eu parei o vídeo. Diz aqui. Morangos com açúcar. Aí. Entendi. Saiu uma série. Basicamente. Saiu agora uma série. Que não é. Imagina. Antigamente. Era. Que era um ar inteiro a passar. Não é. Agora há tipo uma série. Que sai só. Dá só. A segunda-feira. Na televisão. E. E pronto. E. Dá para ver. De seguido. Acho que é meio diferente. Ah pá. Mas é. É estranho. Estranho. Estou a ver só. Porque um gajo está a ver aquilo. Eu juro. Estava a ver o primeiro episódio. E estava à procura dos defeitos. Estás a ver. As merdas todas as mal feitas. Um gajo está a ver aquilo assim. Quem é que ia fazer. De. De Max ao Vasco. Não. Podia ser tua cadela. Filha da puta. Será o porquê. Estão calmo. Ou cabrão. Percebeste. E atacaste logo. Não é. Cabrão. Vamos. Vamos. Perceguir aqui com o vídeo. Deal. Real. De. Real. Deal. Mas será que tudo nesta série tem a ver com redes sociais? Sim. Já vamos perceber mais à frente que sim. Primeiro. Malta. Vou já avisar. Quem for da geração Morangos com Sucar. E for ver isto. A pensar. Em Morangos com Sucar. Esqueçam. Podem desligar. Cancelem Amazon Prime. Deem um puta pé nos Jeff Bezos. Caguem. Vão antes ver o Bando dos 4. Ou uma aventura. Isto nota-se claramente o seguinte. A TVI queria fazer uma série de jovens. Só que se eles fizessem uma série do zero. Com um novo nome e isso tudo. Ia correr mal. Porque ninguém iria querer ver uma série de puts da TVI. Para que ver uma série de puts da Cristina Ferreira. Quando tens séries na Netflix, na HBO bacanas. E atenção. Não estou a dizer isto só por ser português. É mesmo por ser TVI. Que eles podem ter boeta de dinheiro. Mas zero gosto. Então aproveitaram no nome Morangos com Sucar. Que era um nome já com fama. Já com uma base de fãs. De malta que via. E aproveitaram. Ah vamos pegar no nome e fazer aqui uma nova série de Morangos. Que nada tem a ver com Morangos. Mas assim já trazemos. Alguma malta para a nossa série. Olha lá. Bem jogada mano. É como eu agora. Abrir um restaurante chamado Michelin. E a minha comida ser toda uma merda. Tipo o nome está lá. E atenção. Não é que os Morangos antes fossem bons. Um gajo as vezes. Está a passar na TV nos canais. E passa no Banda. No Banda Bigs. Sabes? O Banda Bigs. E passa no Panda Bigs. E está a dar tipo a segunda série dos Morangos. Pá. E aquilo era muito a mal malta. Os diálogos e. Epá é tudo estranho. Só que como o Banda Bigs era puto. É boé mal. Boa estranho. Então nesta nova série. No primeiro episódio. Começa no famoso Colégio da Barra. Eu nunca já vi um. Como era sempre. Nas outras temporadas. Eu nunca já vi um episódio no Pão da Bigs. De Morangos com açúcar. Foi tão antigo. É boé. Boé. Boé da nostalgia não é. Rapaziada. E o colégio está a fazer 20 anos. E quem é que é o presidente? O nosso amigo Crómio. Pá. Este gajo é rita-me. O gajo andou. Anos e anos. A tentar fugir desta personagem. Ele já tinha feito. Dezenas de outros papéis. Mas era o Crómio para toda a gente. E agora. Que já estava meio a fazer stand-up e tudo. Era humorista. Estava a fugir de Crómio. Olha Crómio. Queres fazer de Crómio? Quero. Pronto. Fudeu tudo. Vai ser o Crómio para sempre. Mas ele não é a única personagem dos Morangos Antigos. Nesta nova temporada. Temos o Pedro Teixeira. Que está a fazer. De pai de um puto. E temos também a Rita Pereira. Que também está a fazer de mãe de miúdos lá da escola. Eles quiseram por aí. Esses três personagens para malta. Isto é mesmo Morangos. A gente jura. Mesmo Morangos. E os desertos também vão lá tocar uma vez ou duas. No primeiro episódio. Eles estão lá a ter a festa de 20 anos do colégio. E vão lá os desertos tocar. E os putos de 15 a 16 anos ficam ao roubo. Tipo. É. Isto marcou a nossa infância. Não pá. Eles não sabiam. Se forem mesmo miúdos de 15 a 16 anos. Pá. Bem sabiam eles. Que eram os desertos. E os primeiros 10 minutos da série. Eu percebi logo. O quão mal isto era. E sabem porquê? Por causa das falas. O guião revela-se logo. Pá. Uma coisa muita bizarra nos primeiros minutos. Quando as personagens não são nada subtis a dar informações. Sabem? Por exemplo. Quando não sabes o nome de uma personagem. Normalmente. É outra personagem que chama ou sim. E te fiques a saber. Ah ok. Este é o Jorge. Mas aqui na série. Eles estão sempre a dizer os seus próprios nomes. E nem se estão a apresentar. É tipo. Estão ao meio de uma conversa. E dizem. Sim. Eu sou o Rui. É tipo. Repetem-me o meu próprio nome. Sim. Eu Rui vou. Estás a ver? Depois dizem. Onde é que estão. Tipo. Estando no sítio. Dizem que estão no próprio sítio. Sim. Sou eu. Eu sou o Mario Cordeiro. E estou no colégio da Barra. Então sim. Diz-me. Então a mãe morreu. Outro exemplo. É um casal. Aqui da série. Que se vai separar. E então como é que os filhos. Os putos descobrem. Que os pais se vão separar. Porque vão ao telemóvel do pai. E veem a seguinte mensagem da mãe. O nosso casamento acabou. Eu depois falo com os miúdos. Quem é que acaba um casamento de anos. Por mensagem. Estão bem claro. Estamos acabados. Por mensagem. Ponto. Nem um emoji. Nada. Outra cena que eu achei muita piada. É que um puto. Daqueles filhos do divórcio. Que está a falar com o irmão. E que lhe está a dizer que não fez nada de mal. Quando claramente fez. E toda a gente sabe que fez. Então o gajo. Diz a mentira. E depois tenta mandar um olhar de suspeito meio subtil. Pronto. O culpado apareceu. Isso é o mais importante. O culpado apareceu. Isso é o mais importante. É que o guião já é mau. Mas depois. Aliada por desnobos sem experiência. Pois dá nisto. Depois temos aqui uma personagem principal. Que é a menina boa. Que claro. É muito pobre. Não só é pobre. Como os pais morreram. É pobre e órfão. Não só é pobre e órfão. Como tem quatro irmãos. Como tem quatro irmãos. De quem tem de cuidar. Não só. Uma tia podre. Após vai falar da tia agora. É pobre. Órfão. E tem quatro irmãos. De quem tem de cuidar. Como tem uma tia que a trata mal. Eu vi logo. Vê-se. Vê-se lá no primeiro episódio. Portanto. Não sabia. Um cancrozinho sem cura ou assim. Porra já percebemos. Já percebemos que é para gostar da miúda. O Mário entrou este ano no colégio da Barra. Com bolso de estudante. Porque é mesmo muito pobre. É pobre. Porque os pais morreram quando ele ainda nem tinha nascido. E o Mário também tem sida. E tem vírus no portátil. Aliás. Ele não tem portátil. Ele ainda vai à biblioteca fazer os trabalhos. Porque ele é pobre. Cheguei a dizer que ele é mesmo muito pobre. E depois. Como há uma miúda boazinha. Tem de haver claro também. A miúda má. Da série. Que é rica. Que tem namorado. Que tem pais. Que tem dinheiro. Me digas que o namorado também vai gostar depois da boazinha. Exatamente. Sim. É literalmente isso. Isso não é tipo. A plot do Facebook Musical. Ou lá o que é. De todos os filmes dos anos 90. De adolescentes. Neste caso. A má. É a nossa amiga. Maggie Corsair. Eu na altura que se soube que ela ia fazer o papel. Até fiquei tipo. Claro que vai a Maggie. Mas faz sentido. Porque é uma das caras mais conhecidas da TV. Tudo bem. Até aqui tudo bem. Só que isto é das personagens. Mais. Sem profundidade. Sem nada. Que eu já vi na vida. É mesmo muito tão mau. Malta. É tipo só. A miúda má do secundário. Que anda sempre com duas. Escravazinhas atrás. É literalmente um filme da Disney. E há uma parte com ela. Que é completamente hilariante. Vamos descobrir. Vamos descobrir. O que é? O que é? Os temas fraturanos da nossa juventude. Os tabus. Os temas fraturanos da nossa juventude. Não. Não é. Não é. Sem nada de especial. Não tem de ser um problema para ti. Fiz menos de 10 mil. O que é? Tu já viste o teu insta? Tu estás com menos de 10 capas. Tu acabais de perder seguidores. Nós já não queremos ter nada a ver contigo. Ok? O que é? O que é? O que é? Asi. Sai daí. Sai. Sai daí bro. Sai daí bro! E o puto é da cara? Então puto, que talão, o que é que se passa? Um grande e aquele leite doBIO. Não é já que um tipo de leite. Isto também não é um fim do mundo. Não é de fraia. Não sabem quem é que é que eu não digo 6 dólares. É tudo bem. A batera. Mas claro, a pobrezinha é nova na escola e ele fica interessado nela. Como todos os filmes de adolescentes. Ah, eles têm uma relação aberta. É boa da modernidade. Diz aqui no primeiro episódio que, como são férias de verão, eles comem por fora. Depois a série anda sempre... Não são exclusivos. Pelas palavras da Maria Corceira, atenção. Ela é que disse que não eram exclusivos. Para a volta de redes sociais, de Instagram, de influencers. Tipo, malta, não estou a brincar. Eles, em cada frase, dizem 10 vezes story. Eles estão sempre a dizer story. Já viste este story hoje? Já tiraste um story hoje? Tu és um story hoje? E é aqui que eu apanho a malta, pá. É aqui que se vê que quem escreveu tem mais de 40. Já não é Instagram. Agora é TikTok. Estou seco. Deixa-me ver aqui da minha caneca do burro. Malta, canecas assim bonitas. Lá é foda nesta linguagem pseudo-cool jovem. É cringe. Estas bonitas também é lá. Pá, eles abusam um bocado nesta linguagem pseudo-cool jovem. É cringe para aqui, cringe para lá. É flex. Pá, eu não sei... A série é em todos os países, aposto. Mas também todos queremos ser cool, ser estilo e ter ideias diferentes. Mas basta um story maldoso. E a tua vida inteira pode mudar. Ah, que nojo de início... Ah, mano, eu vi foi o vídeo do Ruben Branco a falar também disso. E ele a dizer, tipo... Acho que é o Ruben Branco. Ele a dizer, mas quem é que se vai esfregar para um espelho sozinho? É tipo literalmente isso que se vê no início. Depois a moça desaparece. Isso de série, pá. E o caralho... Ah pá, a série pode ser má, mas eu vou ver. Vou ver na mesma. Estou foda. Porque isto é... Há uma miúda que está a narrar a série completa, porque ela tem um podcast lá na escola que se chama Um Orangos com o Sucar. Foi a maneira que eles conseguiram meter lá o nome para o meio. E é um podcast que essa miúda tem, que está sempre a contar as novidades da escola. Tipo, não sabiam o que é que ela fez, não sei o quê. Isto é imitar também qualquer coisa. Não sei o quê. Acho que é Gossip Girl. Depois eles lá tentam abordar outros temas importantes, como bullying, sexo, drogas, a sexualidade. Mas é pá... Ouvi que já sabia. Sabia que não há nada para saber. Conheces este puto? Preciso que eu nunca reparei. Ok? Se eu reparaste, tu és gay. Não há coisa. Volta lá a dizer que eu sou gay. Volta lá a dizer que eu sou gay. Dispo das calças e como-te por tudo. Vê quem que é o gay. Sempre que exploram esses temas, pá, é muito superficial. Parece sempre meio obrigado. Tipo, é pá, agora temos de falar de minorias. Malta, alguém me arranja uma pertinha. Para serem inclusivos, também metem lá uns alunos estrangeiros na turma. Uma turma de colégio em Lisboa. E adivinha a nacionalidade? Brasileiros? Indianos? Espanhóis. Espanhóis. Nunca tive espanhóis na minha turma. Tive brasileiros, tive indianos. Espanhóis. Depois há alguns diálogos que parecem meio a gozar, parecem de ouvir o pôr do sol. Tive um francês. Isto do pôr do sol também é fixe, eu acho. Nunca vi, tipo, vi um episódio e dois. Fingir, fingir. Eu já estou farto de fingir. Fingir que adoro os amigos do meu pai. Fingir que quero ir para Santarém e estudar agronomia. Não se tens disso tudo. Estou farto de fingir que quero ir para Santarém e estudar agronomia. Estás ouvir, pai? Outra coisa muito engraçada que eu vi no Twitter é este clipe aqui, da professora de português do colégio. Bom, para quem não me conhece, sou Dalila Pontes, vossa professora de português. Acho que isto é logo no primeiro episódio. Este ano vou haver aqui algumas novidades. Vou haver aqui algumas novidades. Vão haver? Não, professora. É vai haver. Os alunos estão listados no exemplo português. Vão ter a primeira nota de nível nacional. E o Cromion vai logo para casa, despedido. Jogar videojogos na sua consola. Como fazem os jovens, não é? E outro pormenor delicioso é... Malta, está na Amazon Prime. E adivinhem em que línguas é que está a série. Está só em duas. Português, original. E está dobrado em... Português do Brasil. Agachada. Respeito. Não, professora, não vim da agachada. Eu não sou novo aqui. A professora também não é nova aqui. Podemos começar por aí? Para quem ainda não teve o prazer de conhecer, eu apresento... Agora com um fio de azeitão. O que é que abuso? Mais uma publicidade. Fred, o cara mais animado daqui. Para mim não faz sentido. Não é mesmo a língua. É que fica bueda estranho. Um brasileiro a dizer que não quer ir para Santarém. Já agora dobramos para português de França. E português da Suíça. Lá para os nossos emigrantes. E depois, eu tive de ver quem é que escreveu isto. Eu precisava de saber quem escreveu esta sacanagem. E pelos vistos foram... Três... Está todo fodido, gajo, mano. Estão três pessoas somadas a dois dias. Olha contigo. Foram duas. Pelos vistos foram três pessoas a fazer o guião. O Juan Barros. Conhecido por escrever as novelas da TVI. Com mais de 40 anos. E já estamos a começar mal. A Maria João Mira. Que mais uma vez, escreve novelas da TVI. E que tem... 64 anos. Olha. Metou meu avô aqui a escrever isto. Recipes verdes. Pagam-lhe choriças e vinho tinto. E por último. Um André Ramalho. Que adivinhem de quem é filho. Da velhota de cima. A senhora de 64 anos. O que vale é que isto é tudo família. Sabem aquele diálogo. Do papi. Ficou muito conhecido. Ficou um mime. Viral. Pois é. É a cena. A televisão é fechada mano. É a cena. Voltares de calo azul. Estamos aí a ver aí. Continuar. A ver o vídeo. Não é? Foi este mandinho que escreveu. Tu não percebes Gil. A minha mãe devia agradecer todos os dias. Por ter casado com alguém como o meu papi. O meu papi. Sabe o que ela vai dizer? Eu já vi esta merda. Vocês já viram esta merda? Isto é bem engraçado. Ele é flawless. Então deixem-me ver. É flawless. Ai que caralho. Há anos e anos. Há uma coisa aonde ter. Só acho. Não são as pessoas indicadas para este projeto. Uma malta que só faz novelas. Que já é uma coisa para outra faixa etária. Para velhotes. Depois de repente vem para aqui fazer uma série juvenil. Tanta malta a sair das faculdades. Guionistas e tal. Bué de jovens. Prontos. Com a cabeça aberta. E depois os morangos. Ficam imitações de outras séries. Gossip Girl. Elite. Euphoria. Sexy Education. É como eu ir pedir. Ou vou cantigas para me fazer um rap. Com bitches. Oh senhor cantigas. Menos fantasminha brincalhão. E mais twerk twerk. Pelo amor de Deus. Então. A minha opinião sincera. Adorei a série. Agora era. Adorei para as 5 estrelas. Pá primeiro. Claro. Eu não sou o público-alvo da série. Ninguém da geração morangos com açúcar. É o público-alvo desta série. Tipo. Isto é uma série para. Malta de 12, 13, 14 anos. Tipo. Prediliscência. Pois lá está. Acho que o maior erro aqui. É o Guião. Que tá muita podre. Que foi escrito. Num lar de idosos. Foram pagos com leite e bolachas. E eu nem estou a ter aquele estigma de. Ah. É português. Até uma merda. Porque ainda este ano. Há uns meses. Eu fiz um vídeo sobre o rabo de peixe. Pai. Seja pela piada. É como se estiverem a ver. Exato. Eu vou ver mesmo. Só mesmo tipo. Para ver os erros. Para morrer daquilo mano. Que vai ser engraçado. É isto. Morangos com açúcar. Pá. É o que. É o que se pode ver. Esta é a opinião do homem. E eu sinceramente. Vou ver. Eu vi o primeiro episódio. Pá. É em tal cena. Pá. Engraçado ver aquelas merdas. Coisas. Tipo. É forçadas. E caralho. Estás a ver. E é por isso. Que eu vou beber morangos com açúcar. Ponto. Siga-me ao próximo.